Olá pessoal, como estão? Bom, hoje na oficina é para mostrar que eu estou quase concluindo a arrumação do painel de ferramentas, dos novos painéis, são quatro. Depois eu vou partir para colocar a porta nos armários laterais e nesse de cima, e ainda fazer um armário curto de gavetas embaixo, para guardar os acessórios das máquinas, por exemplo, o acessório da tupia, o acessório da micro-retífica e outros, né? E cada um vai ter o nomezinho na gaveta com os acessórios, e eu espero que eu conclua isso até domingo. Não tenho certeza porque minha esposa está viajando hoje para São Paulo, ela vai para Aparecida, numa excursão, e eu devo ficar só aqui cuidando da casa, e leva filho, traz filho, vou ser vídeo motorista e cozinheiro aqui. Então, assim, não sei se eu vou ter muito tempo, mas vou tentar. Então, gente, hoje na oficina é para isso, para mostrar para vocês, vou pegar a câmera, mostrar mais de perto um pouquinho, né? Que está saindo, as coisas estão indo, tá? Que eu estava com obra aqui, no caso ali, aquela parte que eu mostrei primeiro, já estou com os formões aqui separados para entrar ali, formões e outras ferramentas, tem uns alicates, umas tesouras. Aqui praticamente fechei parte aqui com todas as máquinas elétricas de mão, tá? Falta só isso aqui, ó, que eu estou colocando no lugar agora. Aí, ó, são as três parafusadeiras, apinador, grapeador. Todas as máquinas que eu tenho de mão, ó, é... Politriz e merilhadeira, ferro circular, tachupia nova que eu nem extraí ainda, né? O martelete rompedor, e aí vai. Lá estão os grampos, como eu já havia mostrado, e eu ainda estou aqui, estou arrumando os carregadores de bateria, são quatro, tem mais um lá no sítio, cinco. Eu vou fazer, vou fazer, estou até preparando aqui agora, ó, as tomadas, para seis, pode ser que eu compre mais máquina, bateria, né? Se não, tem que revezar. Aí vou fazer furos aqui, o fio vai passar por baixo, né? E vai entrar, a tomada vai vir lá da parede de lá, né? Essa sequência de tomadas que eu comprei, agorinha, vai vir lá por trás do armário, passar por baixo, ali vai ficar invisível o fio, e as tomadas vão ser furadas ali, o armário, vão passar por ali, e entrar ali, né? Por baixo do armário, nessas... ser plugadas aqui, ó. Então, gente, ó, hoje na oficina é isso. Para mostrar para vocês, que mesmo com obra aqui em casa, estava cheio de pintor, pedreiro esses dias, eu estou dando jeito de andar com as coisas, tá? Mostrar para vocês, é que agora o muro... O muro é escuro, tá vendo? Agora o muro é cinza, escuro. Né? Aqui tinha um pedaço de deck, mais ou menos daqui, até lá naquela torneira, ó. Era um deck quadrado aqui, que o deck da piscina, ele esticava aqui. Aí eu ranqueei aqui fora, vou colocar mais duas telhas aqui, né? Para fazer mais ou menos 80 centímetros, porque aqui vai ficar uma mesa de sinuca. Eu estou com coisas para fazer, para vocês que estão enjoados, já de viver só falando e não fazer. Porque essa é o muro todo pintadinho, tá vendo, gente? Essa tinta é tinta de piso, ou seja, ela aguenta bem mais do que a outra, pode ser lavada. Estou com essas três bobinas para fazer, eu devo fazer uma bobina forrada com pallet, com lâminas de pallet, tá? Que eu até já arrumei pallet, tinha um pouco aqui, ó. Eu já arrumei mais um lá, ó. Olha lá, mais um pallet para desmontar. Tem mais já algumas varas de pallet lá, outras ali. Para encapar uma dessas bobinas para um amigo meu, para o Luciano, tá? Então estou aqui. Essa semana foi obras na casa, pintura, pintou quarto lá da casa, cortou esse pedaço de deck, a diferença é aquela ali, ó. Ele vinha até que só tinha um beco aqui para passar pequeno, agora está largo, ó. Estou bem amplo ali, ó. Mas aí vou aumentar o telhado para poder cobrir. É isso, gente. Vou mostrar rapidamente de novo o painel. Tá lá, então, ó. O painel ainda falta concluir, mas já coloquei bastante ferramenta nele, tá? Bastante mesmo. Aqui estão os serrotes, ó. O que eu já mostrei semana passada. Ainda tem espaço para cobrir, ó. Um pouco aqui, um pouco ali. Aquele espaço ali, falta ainda 70%, quase 70% cobrir. Lá o painel todinho ainda. Mas tem muita ferramentinha, assim, não elétrica para colocar. Tem muita chave, tem muita coisa. Vai ficar legal, vai ficar completo. Valeu, gente. Abraço.